Tipo assim, ó O que te passa? O que te passa? O que te passa? Eu faço a bomba, se a tua é mais rica Se eu tô com a bomba, eu faço nebina Gosto das gringas, mas é mais latina Só ando com as coisas que te alucinam Acorda a peça, combinando com o naio Quando a fumaça sobe naio, não para mais Com o caixa e chapão no coco da minha baia Bye-bye, yo, bye-bye Prova de beat, bye-bye Empilho o bolo de grana, eu quero meio Dou frosa no espiro no Ferrari Nega, me sinto em chumai Eu canto tudo, nunca ligo pro price Eu tô de dieta, só fumo da loja Dito que tá deixando a beat igual barba As traduções prévias é oficial Se eu tô com a bomba, eu faço nebina Gosto das gringas, mas é mais latina Só ando com as coisas que te alucinam Acorda a peça combinando com o nai Quando a fuma só sobe, nós não para mais Com o caixa e chapão no coco da minha baia Bye-bye, yo, bye-bye Prova de beat, bye-bye Empilho o bolo de grana, eu quero meio Dou frosa no espiro no Ferrari Nega, me sinto em chumai Eu canto tudo, nunca ligo pro price Eu tô de dieta, só fumo da loja Dito que tá deixando a beat igual barba As traduções prévias é oficial Se eu tô com a bomba, eu faço nebina Gosto das gringas, mas é mais latina Só ando com as coisas que te alucinam Acorda a peça combinando com o nai Quando a fuma só sobe, nós não para mais Com o caixa e chapão no coco da minha baia Bye-bye, yo, bye-bye Prova de beat, bye-bye Empilho o bolo de grana, eu quero meio Dou frosa no espiro no Ferrari Nega, me sinto em chumai Eu canto tudo, nunca ligo pro price Se eu tô de dieta, só fumo da loja Dito que tá deixando a beat igual barba Essa planta é hard time Vário tijolo com nota, nego Eu guardei tudo dentro da bolsa Dá pra fazer um castelo de grana Com tudo que eu tenho na bolsa